Ação do Neto, o seu embaixador Cirene Beato, representa o Estado do Timor-Leste, a nação Céluc, a Fancimo Pouça e o seu Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a Palácio Presidencial Terçanei. Embaixador Mesilo Lopes, neve, representa o Estado do Timor-Leste, Barreino, Camposa, Ateten, Cira Sente e Andrado no Orgulho, também o Estado do Timor-Leste, Fofiaro no Bacira, onde representa a nação Kikni, a nação Bote, Cira Céluc e o Mundo. Também se afim sou em Cirene comprometido, se defende o Estado do Timor-Leste, rodeamente ele tem relação bilateral na cooperação Timor-Leste-Nian, com a nação Cernibê Cira, se rala a missão de Bá. Primeiro, Rau Teng Khauneng Batida, Rau Teng Khauneng Representa a nação Idane, Rau Teng Khauneng, o Laran, o São Coututo, lealdade, Bá, Rai Timor-Leste, povo Timor-Leste, o governo Timor-Leste, o Presidente da República. Segunda parte, Rau Nguyen, Rau Nia Canar, Rau Nessã Embaixadora, principalmente, Rau Hakara e Ralu, conversa com o Song Vibe Cira-Rau Timor-Leste, o идane Ckel Hattugão doimpression, o segundo ponto que tem que começar,icarha com a Rau Nessa, é com a Rau Nessã Itania-Emã, com a Rau Nessã Itania e uma-rivo Square, do Walk Bob Teng Khauneng, da seguida forma, deこando investidor hair, de titular Sira-Mai Timor-Leste, Mas, como a Singapura desenvolveu o Tebas, a gente tem que começar o serviço para funcionários e estudantes, para ter essa capacidade de construção. A confiança é que tanto o governo, o Estado e o povo tomam, é que a confiança é que a gente tem que representar o Estado e sentir orgulho e honrado. A confiança é que a gente tem que representar o país do Timor-Leste para o Reino-Cambódia. Tanto a caracateca da Cambódia, históricamente, a relação com o Ita, com o Ita, tanto desde que o Itaú, o Itaú, o Itaú, o Itaú, o Itaú, o Itaú e o Itaú, tanto Hí é o Porto, o Itaú e o Itaú, o Itaú e o Itaú, o Itaú, o Itaú, o Itaú, o Itaú, o Itaú e o Itaú, o Itais, o Itaú e o Itaú e o Itaú. Também é um privilégio bom que o Itaú representa a Itaú nação, Nós somos orgulhosos do Conselho de Veteranos, que representam a Frente Externa. Então, nós temos o serviço para os veteranos. Nós temos o serviço de cooperação que existe entre o Timor-Leste e a Austrália. Nós temos a amizade entre os povos australianos e o Timor-Leste. Nós temos o serviço de grupos de amizade barbára para a Austrália. Então, nós temos o serviço de um ensaio para reforçar o tâncer no serviço de René, apoio de Nebeck e Serafo. Nós temos o serviço de áreas rurais. E depois, a área de veteranos e o veteranos. O serviço de veteranos é o serviço de 2016. Nós temos o serviço de 2016. Nós temos a amizade entre os veteranos e os Fondadaw, mas a rua que era a Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos o serviço de Nebeck e Ita-Lau-Tiona. Nós temos o serviço de veteranos e veteranos de Nebeck e Ita-Lau. Nós temos o foco do turismo histórico. E nós temos o serviço de China e o povo australiano. Na cerimônia de tomar depósito participa o seu ministro do Negócio Estranjero na Cooperação, Denis Zubabo, família embaçador sirenian, funcionário do Palácio Presidencial, no funcionário do seu ministério do Negócio Estranjero na Cooperação. Toda a luz nebe e embaçador sirenabir a alocinar para a nação nebe-sira acredita com a embaixada da embaixada do Conselho do Nenhad. Lolita Cabral, Tito Olívio, Dímen.